Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. E no vídeo de hoje nós vamos jogar mais uma vez... Avatar World! Esqueci, quase que eu falo outro, Gabi. Qual? Um parecido com esse. Não me diga que é o Paca Life. Esse mesmo. Não pode falar Paca Life no mesmo lugar que o Mal Avatar. Pode, Gabi. Ninguém tá me pagando. Eu posso falar o que eu quiser. É verdade. Gabi, nós estamos aqui na creche do Avatar World. É a nova creche, não é? É nova essa creche. Pela primeira vez vamos entrar aqui com quem? Com o João Pedro e com a Xerilin. Porque nós vamos conhecer a creche que nós vamos colocar e deixar os nossos filhos, certo? Ok, perfeito. Vamos ver como é que tá. Então vamos adentrar aqui. Olha que lindinho o João Pedro agarrado em mim. Que bonitinho, né? Que bonitinho. Gabi, tá muito fofo. Esse bebê aqui eles colocaram é uma atualização nova também. Olha que bonitinho. Eu tô caindo. O que é isso? O que é que tá fazendo ele? Ele tá pulando? Ele tá tentando se levantar. É de pular? Não, vamos pôr ele no chão. Olha que bonitinho. Ai, coloca ela em cima de novo. Coloca ela em cima de novo. Deixa eu ver a... Ai, acho que derrubei. Nossa, derrubou o feijão. Olha como pula... Pera, a Xerilin pula mais alto que o João Pedro. Acho que é porque ela é mais leve, Gabi. Ela nem anda. Exatamente. Vamos ver você. Olha lá. Olha o que você vai fazer, Xerilin. Ah, então eu já entendi. Já entendi a pegada. Sai daí. Não, deixa eu aqui. Deixa eu me... Eu entendi que ele é muito bebezinho, então ele não consegue, ó. Ué, mas o João Pedro, que é maior que a Xerilin, não consegue pular e a Xerilin consegue? Ah, ela é leve aí. Jogou lá e pulou. Eu acho que é o João Pedro que não tem coordenação suficiente. Assim como na vida real. Se ele tivesse aqui, ele ia fazer a mesma coisa. Mas eu gostei dessa parte, Gabi. Vamos ver mais pra cá o que que tem. Vamos, o que mais? Parece ser uma boa creche, viu, Xerilin? Olha que legal, Gabi. Vamos pôr ele aqui pra brincar. Nossa, ficou de costas pro amiguinho. Não, não pode. Fica de frente. Fica de frente. Isso, brinca com o amiguinho. O que é isso aqui atrás? Ah, é um negócio de brinquedo? Eu achei que era lixo, Gabi. Não é lixo, não. Ai, vem aqui, João Pedro, vem aqui. Eu quero ver como que funciona, Gabi. Tudo aqui. Vou colocar ele aqui, ó. Uh! Ah, que legal. É rápido, hein? Não sei. Deixa eu ver se dá pra pôr ele, Xerilin. Não tá faltando um monitor aqui? Algum professor? Algum... Eu acho que você disse tudo. Gente, não consigo pegar a menina no colo. Parece um feijão. Xiii, você tá derrubando. Gente, eu não tô conseguindo pegar as crianças. O que aconteceu? Ai, pegou um. Ah, agora sim. Ih! Ah, se machucou. Pera aí. Se machucou enquanto descia. Não, então vamos jogar de novo. Pronto. Não. Vai ver a isso, Gabi. Ah, na verdade, ela queria descer mais. Eu acho que sim. Deixa eu ver. Ah! O que que é? Ah, Gabi fez cocô. Eu não quero mais agora. Credo. Eu vou jogar ela aqui. Na areia. Pra ela fazer na areia e cobrir como se fosse um gato? Isso. Olha aqui, João Pedro. Olha que bonito. Olha! Olha que legal, Gabi. Dá pra brincar de... Jogo da velha. Jogo da velha. Começa. Eu começo? Isso. Então eu sou o... Ah, é porque toda vez que a pessoa quer começar, quer começar no meio. Eu sou o círculo e comecei no meio. Eu vou começar aqui sendo um X. Bem, já que eu sou a bolinha aqui. Não, eu vou começar aqui sendo um X. O que é isso? Achei que você descobriu um segredo sem querer, amor. Sério? Sério, porque isso aqui que é o do teto? Gente! Descobrimos um segredo. E é meu, né? Não é meu. Porque é eu que achei. Mas é o que ganhei. Não, é do nosso filho, que eu tô dizendo. Ah, tá. Eu não vou devolver pra ninguém. Ah, tá. Caiu lá do céu. Eu ia pegar pra mim, né? Ah, que susto. Não ia dar nem pro João Pedro. Então agora é minha vez de novo, né? Não, é minha vez, espertinha. Vou colocar aqui. Não vale. Não vale. Não vale. Não vale. Não, 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 não. Ganhei. Não, eu sou um X. Mas, ó, deixa eu te mostrar. Só falar uma coisa. Olha aqui. É que bobinho, hein, Liti? Ele tá brincando, Gabi. Ó, o João Pedro fazia isso até semana passada. Exatamente. Brincava de carrinho no carro. Com o bolotinho que ele tem. Com o bolotinho de brinquedo. E olha que ele só tem 16. Não, você não entendeu errado. Não é 6. É 16. Ela vai fazer 17. Vai, mês que vem. Tão jovem. Agora, deixa eu ver aqui. Pera aí. Vem aqui, João Pedro, que a gente tá precisando de você. Isso. Ah, vamos ver aqui. Olha, Gabi, que bonitinha a casinha. O que mais que tem? Ele brinca aqui? Não, ele só fica assim. Oh. Põe o xerilinho do outro lado. Põe o xerilinho. Amiguinha, amiguinha. Amiguinha. Põe o amiguinho ali. Ela não quer. Olha lá. Oh. Não roda? Não roda? Não vai pra baixo e pra cima? Ah, não vai, Gabi. O que é isso? Mochilinha, Gabi. Essa é mochilinha. Que fofo. Ai, vem, filho. Ixi, derrubou. É fofo, Júnior, que fofo. Ixi, tá arrumando inimizade. Por quê? Saiu de lá, abandonou a menina. A parte que a menina tava, caiu no chão e ele foi pra casinha. Não. Que era da menina. Não, João Pedro, não. O quê? Olha lá, olha lá, Xiii. Ixi, ela tá chorando e esperneando ainda, Gabi. Ah, tá chorando. João Pedro, sai daí. Gabriel, eu vou cantar com a menina. Nossa, que mais feio aqui, Gabriel. E deu um tapa nele e saia correndo que fizesse isso. Ai, você sabe que eu saia horrível. O que foi? É ele que tá falando. O que que ele disse? Ele falou, posso brincar com você? Disse isso, é? Ele disse. Não, vai lá, menina choronona. Vai, vai chorar pra lá. Não pode. Calma, você não sabe o que ele vai fazer. Meu filho, eu vou levar embora. Ai, eu tenho outra. Não, Xiii, tá errado. Xirley, não. Xirley, não pôde deixar de notar. Pera. Deixa eu falar sério aqui, Xirley. Deixa eu falar mais sério. Eu perdi a menina. Eu não sei onde foi parar. Ai, ali na porta. Segura a sua filha, Gabi. Eu não posso agora. Gabi. Eu não consigo. Eu tenho que pegar, mas eu não tô conseguindo, Xirley. Gabi, sai daí. Vai, vai, vai. Isso é perigosíssimo. Pega a criança. Ei. Puxou a mãe. Não, não. Vamos entrar. Credo, tá podre aqui o feijãozinho, Xirley. Olha ali. Olha os bebês do mim. Que bonitinho. Ué, peraí, peraí, peraí. Tem um ambecos. É um manequim? Mas olha só, a roupa se mexe. Quer ver quando pega no colo? Olha lá. A mão fica parada. Xirley, esse lugar aqui é um pouco assustador. Não sei se eu tô confiando em deixar meus filhos aqui. Corre pra cá. Deixa eu ver se ele põe aqui dentro. Não, isso é lixo. Ah, é lixo. É lixo, é pra reciclagem. Ah, tá. E aqui, aqui. Ah, é que pendura as mochilas. Olha, pra ver a altura, Xirley. Não, Gabi. É pra pendurar as mochilas. Não escuta seu pai, não, que é pra pendurar as mochilas. Vem, vem aqui. Olha, o menino cai toda hora que eu tento pegar ele. Que bonitinho. Que bonitinho. Ele tá com sono, Xirley. Deixa eu ver esse. Mamãe, eu vou fazer aqui. Fez cosquinha? Não sei, Gabi. Eu vou jogar fora. Para de chorar, Gabi. Eu acho tão bonitinho. Quando você fala, eu não acho. Eu fico com raiva. Deixa eu ver esse aqui. Não pode. Já parou já, Gabi. Ai, gente, que criança chata. Deixa eu entrar aqui pra mim. O que que eu faço pra deixar ela aqui? Aqui, aqui. Cheguei. Gabi, eu vou tentar colocar ela aqui. Isso é um berço? Ah, que bonitinho, mano. Será que o João Pedro também cabe? Porque ele também não anda. Ah, mas eu não vou ficar aqui. Você viu que ele falou um pouco até? Ele tá prendendo. Ai, misericórdia. Olha, Gabi. Põe ela aqui no meio. A Xirilin? É. Ah, ficou. O que isso? Tá mandando um beijo pra estrela? Tá confuso. Tô falando. O que é isso? Ai, deixa eles conversarem, então. O que é isso? Isso aqui não pode comer. Não pode sim. Gabi, ele é na cidade, Gabi. Pelo amor de Deus. Ué, você... Não, não, para. Ah, mas vocês querem que eles falem como? Fica pra sempre na internet, viu, Gabi? Mas você quer que eles conversem como, gente? Não, não conversa. Tipo, olha, eu sou o bebê João Pedro. Não, 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 não. E não pode comer isso. Deixa eu ver. Deixa... Ai, meu Deus. Peguei o negócio inteiro. Eu quero ver qual a outra reação mais que tem, Gabi. Vê. Da bonequinha aqui. Vê aí, Xirilin. Deixa eu ver esse. Ah! Ah! Ela fica... Tipo brincando, né? Ah, parece que tá querendo sair dali. Não consegue porque tá com o bracinho preso na... Na coberta, é. Dá uma angústia, né? Na coberta, é. Essa enroladinha assim. Podia dar pra tirar, né? Sim. Agora vem aqui, Gabi, comigo. Olha essa parte, Gabi. Que legal. Pronto, pronto, pronto. Eu acho que essa parte aqui, ó. Olha lá. Põe água, viu? Hã? Olha, ela gostou. Ah, um banho. Que bonitinho. Ah, mãe, eu posso ir também? Não, não cabe você. Ah, mãe, você também? Não cabe você. Não cabe? Não cabe? Olha lá. Vai lá, moleque. Ah, coube. Aê, tá vendo, Xirilin? Você tem que ter paciência com ele. Não é porque ele fala de uma maneira com a voz estranha, engraçada, que você não pode deixar. Eu sei que tá me deixando com raiva, Gabi. Não sou eu, é ele. Ixi, caiu, bateu a cabeça, gente. Perigoso isso nessa banheira? Perigoso. Cadê os monitores? Cadê o professor? Agora aqui, ó. Olha ele fazendo bagunça, Gabi. Mas ele tá se molhando com a roupa dele. Pega agora, segura aí você. Fica aí com ele no colo. Olha lá, viu? Pronto. Tá aí, passou água na sua cara. Tá passando... Eu quero ver ela, o que que faz? Ih. Ah, chorou. Não gostou, não, Gabi. Ah, agora ela gostou. E aqui, deixa eu ver. Vem aqui, João Pedro, senta aqui. E a xililinha aqui. E aqui é trocador, né, Gabi? Ah, e é pra trocar a fralda. Aqui é. Eu fiz com cola ralça. Desse tamanho? Para! Para com isso. Deixa eu ver aqui o que mais que tem. O que mais, gente? Gabi, o que você tá fazendo aí? Ah, eu sentei aqui no urso. Isso é pras crianças. Não, mas é confortável, é fofinho. O que que ele tem aqui? Nada? Não sei. Eita, já veio pro meu colo? É, ele tá com medo, né, Xi? Tá, né? Aham. Ai, olha que legal. Ai, dormiu. Ainda bem, agora você não precisa mais falar. Um manequim. Ele tá lendo histórias. Essa creche é super tecnológica. Ah, não é gente que cuida. É robô que cuida dos bebês. Ai, que ótimo. Dá o livro aqui. É controlado por inteligência artificial. Boa! Ah, então o João Pedro vai ficar aqui. Cadê a Xirilin? A Xirilin tá ali, ó. A Xirilin tá ali, ó. Não tenho certeza que minha filha vai ficar mais segura dentro desse berço. Que tem... Aí você fica no outro. Nossa, a criança tá brava. Olha que bonitinha. Ó, a gente tá dormindo. Ó, que bonitinho. O João Pedro também tá dormindo. O João Pedro tá dormindo. Não, vai dormir. Dorme, 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 dorme. Fecha aqui. Corre, Gabi. Corre. É assim, Gabi. Eles vão cuidar agora. Tudo tecnológico, entendeu? O boneco vão cuidar? Vão. Olha só como a tecnologia avançou, né, Xirilin? Isso, e a gente só vai embora. Agora vamos se divertir. A gente vai pro shopping. Não pode, mas sem eles. Sim, Gabi. Eles estão na creche agora. Não, a gente tem que deixar na creche enquanto a gente trabalha. Isso, no shopping. Vamos pro shopping passear um pouquinho, que a gente merece. Acabou. Gabi, eu gostei. Achei super fofo. Interessante. Essa daqui é a nova atualização, então, que saiu do berçário? Uma creche? É uma creche. O berçário é... Será que tem segredos? Eu não vi, mas também não tava procurando. É o carro. O carro. Então, o carro é um. Qual outro segredo você já descobriu aqui nessa fase? Escreve nos comentários. Muito obrigada, família Gatti, por ter assistido mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho